Vamos lá! O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua conta como os agotar e não respirar? Eu encerro o nome de Deus, porém o morto é paz. O meu Deus te abençoe, não solta o coração. É tudo que adianta ter os olhos e que nasce o ouvido são de escolar. O meu Deus me consegue ter que te responder. Se ele não quiser amarrar, é tudo que adianta ter que eu não sei o que é que se escolar. E está aqui, embora dele aqui, deixando dele aqui Isso faz você como os fogos do altar E tudo que a gente está sendo construído, deixa eu acordar E está aqui, embora dele aqui, não tem que cair Não quer tanta mentira e não se lutar E não reconhecer, e não tem o que compensar Que só há os tempos em toda a terra e o céu, e ou o mal E adianta ter a sua luz e não enxergar Que a sua volta põe o salão ao mar, e não deixe lidar Receber no nome de Deus, porém o corpo não vai se amar O meu Deus, se for em Deus, sobra o coração É que o nosso toque de missão E que o meu Deus, se for em Deus, sobra o mar O meu Deus, se for em Deus, sobra o coração E está aqui, embora dele aqui, não tem que cair Não tem que cair, não tem que cair E tudo que a gente está sendo construído, deixa eu acordar E está aqui, embora dele aqui, não tem que cair Não tem que cair, não tem que cair, não tem que cair Não tem que cair, não tem que cair, não tem que cair Não tem que cair, não tem que cair, não tem que cair Não tem que cair, não tem que cair, não tem que cair Não tem que cair, não tem que cair, não tem que cair Não tem que cair, não tem que cair, não tem que cair O que é o que é o que é? Quem está aqui, embora dele aqui, deixe-me de aqui Sua letra de todos, vou voltar E tudo é mentira, e trazendo o consumido, deixa eu adorar Quem está aqui, embora dele aqui, não tem que cair Não perca sua mentira, e não se contar E não reconhecer, é o que eu quero falar E só o meu de novo, até o céu E o que eu quero falar O que eu quero falar Não há